Música Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Está começando mais um Carnaval do Interior. É, Guto. O Carnaval do Interior já começou. De Vitória a Bezerros, o frevo acredita o ritmo. Então vamos conferir os destaques do programa de hoje. Bloco, invasão da alegria, faz a abertura do Carnaval de Amaragi. Em Xangrande, Eren João Batista realiza a segunda edição de seu bloco. Escola São José apresenta bloco carnavalesco e escola de samba em Amaragi. Escola Balão Mágico, na folia do Carnaval Amaragiense. Abrindo oficialmente o Carnaval de Amaragi, o bloco invasão da alegria, saiu a jua nesta quinta dia 12. Confira agora na reportagem como foi o destile da agremiação. A gente está aqui no bloco invasão da alegria, aqui na cidade de Amaragi. Esse bloco que está abrindo o Carnaval da cidade. E a gente está com ela aqui, claro, anfitriando essa festa. A jornalista Aline Cavalcante. E a gente vai conversar com ela para explicar para o pessoal sobre o bloco. Boa tarde, dona Aline, tudo bom? Boa tarde, amiga. É Carnaval, é alegria. E me explique aí um pouco há quanto tempo e como é que surgiu esse bloco invasão da alegria. Olha, aqui em Amaragi tem um... hoje é um bairro populoso. Que era uma invasão, uma antiga invasão. E eu comecei numa brincadeira lá. E a criançada gostou. E conclusão ficou. Então o sobrinho meu disse, vamos botar o nome... Um nome alegre, invasão da alegria, o nome do bloco. E esse bloco sai invadindo as ruas de alegria? As ruas há 14 anos. E aí quem é que pode... 15 anos. Quem é que pode participar desse bloco? Todo mundo, principalmente da periferia. Do centro da cidade. Mas principalmente da periferia. Porque é nosso alvo principal. Pois lá não tem nada. Então se no centro já é difícil, aí vai para a periferia. Em seu 14º ano, está saindo aqui em Amaragi o bloco invasão da alegria. Esse bloco idealizado pela jornalista Aline Cavalcante. Está saindo pelas ruas da cidade abrindo o Carnaval de Amaragi. E claro, isso é só o começo. Você que está acompanhando pela TV Regional, venha-se embora para cá. Comemorar também com o pessoal que está aqui em Amaragi, abrindo o Carnaval. O Carnaval em Xangrande começou nesta sexta, dia 13. O bloco João Batista em Fulia, que foi criado em 2014 pelo Erem João Batista, destilou com a participação dos alunos, professores e funcionários. Pelo segundo ano seguido, o Erem João Batista de Vasconcelos realizou a abertura do Carnaval de Xangrande. Na manhã desta sexta-feira, o bloco João Batista em Fulia desfilou pelas principais ruas da cidade, com a participação de alunos, professores e funcionários da instituição. Carnaval no interior, aqui é o lugar. Em Amaragi também tem samba. Pois é, a Escola São José apresentou à população, junto com o seu bloco carnavalesco, a escola de samba. A escola de samba, composta por alunos da escola, desfilou nas principais ruas de Amaragi. Estamos aqui no Colégio São José da Boa Esperança, que vai começar a partir de agora a colocar seu bloco na rua. Roberto é o maestro da banda, e hoje fazendo um trabalho diferente, ou seja, um trabalho da escola de samba. Qual é a diferença entre a escola de samba e também uma orquestra? Bem, uma escola de samba, o instrumental requer um pouco de técnica a mais, desenvolvimento e resistência, entendeu? Porque aqui a gente está buscando mais o samba mesmo, a raiz. Amaragi recebe o carnavalesco Maurício Bonequeiro, da Trupe do Mamulengo. A nossa cidade recebe com muito prazer. Tudo bem, Maurício? Seja bem-vindo. Muito obrigado. É com muito prazer que eu venho pela primeira vez na cidade de Amaragi. Eu, que já sou mestre bonequeiro, trabalho com o Mamulengo e voluntário pelas escolas. Meus bonecos têm um acervo em Glória do Itá para mais de 400 bonecos. E já participei em vários carnavais do Brasil. E também trabalho pelas escolas. Tudo quanto tem lugar, o pessoal me chama. Fico muito agradecido pela minha arte para divulgar. Prestes a completar 10 anos em Amaragi, o bloco da escola Balão Mágico saiu pelas ruas da cidade nesta sexta-feira. E crianças de todas as idades saíram para brilhantar o bloco da escola. Nós estamos aqui agora no centro da cidade de Amaragi. Eu estou aqui com Jéssica, ela é secretária da escola Balão Mágico. Jéssica, boa tarde. Como é que é esse bloco da escola Balão Mágico? Esse bloco foi criado com o incentivo dos alunos da escola, com o propósito de brincar e brilhantar mais este carnaval de Amaragi com os alunos da escola. E é um grande prazer. E o programa Carnaval no interior de hoje vai ficando por aqui. Outras informações você acompanha dentro da nossa programação ou na nossa próxima edição. Tenham todos um ótimo Carnaval!